Tem algum fã de vira-lata caramelo aí? Porque hoje é dia de dar banho no vira-lata caramelo pelo longo! Se tem uma coisa que o urso gosta na vida dele, é esse brinquedo de pneu. E ele gosta o tanto que ele passou o banho inteiro com esse pneu na boca. O urso foi um cãozinho adotado através do Facebook e ele chegou em casa feito uma bolinha de pelo. Que simalinha, que simalinha! E esse vira-lata simpático convive com 10 gatos e uma delas mora em cima da sua casa. A doutora contou pra gente que quando ele tá fedidinho, a gata dá umas batidinhas com a patinha nele. O urso teve muita sorte de encontrar tutores que estavam dispostos a dar amor, carinho, um lar. E isso é muito importante e esse ato de amor vem crescendo em nosso país. O urso foi o primeiro vira-lata caramelo com os pelos longos aqui no pet shop. E eu só consegui enxergar a pele dele através do soprador e do secador. Ele tem uma camada de pelo por cima e uma camada de pelos mais fina por baixo. Para essa camada que fica embaixo, nós chamamos de subpelo. E é muito importante quando você dá banho em um pet que tem pelo e subpelo, secar muito bem. Às vezes nós não conseguimos fazer esse trabalho com excelência dentro de casa. Por falta dos equipamentos ou por eles simplesmente não deixarem os tutores manusearem como nós aqui no pet shop. Eu costumo brincar com os meus clientes dizendo que o filho sabe como manipular os pais, não é? Mas o caso é que você não pode deixar essa pelagem úmida. E se você porventura deixar, o seu pet pode sofrer com dermatites, coceiras, fungos, quedas de pelo, formação de nós na pelagem. E se ele se sentir desconfortável, ele vai começar a descostar e o problema vai se agravar, terminando numa ida ao veterinário. Para as raças de pelo curto, essa realidade é um pouco diferente. Mas mesmo assim, você tem que cuidar para não deixar úmida a pelagem após a secagem. Nós estamos no inverno, mas quando chega no verão, muitas pessoas sem conhecimento acham que os pelos acabam causando mais calor ainda aos pets. Isso é uma inverdade. Os pelos são a camada protetora da pele do animal. Não estou dizendo que você tem que deixar o pelo no pé do seu pet. Mas de 3 a 4 dedos é o suficiente para manter o isolamento térmico do seu pet. Tanto no inverno quanto no calor. Muito bem, senhor urso. Hoje a sua inquilina do andar de cima não vai te bater, porque você vai sair daqui cheirosinho. Duvido vocês não compartilharem a história do pet de vocês aqui nos comentários. Tchau. Tchau.